Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos à TV Católica Oficial. Desde já, se inscreva no nosso canal e assiste até o fim este vídeo. Meus irmãos, minhas irmãs, desde já, seja louvado a Jesus Cristo, a Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Meus irmãos, vamos falar agora, desde já, sobre o santo de hoje. Mas eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, ativem o sininho e também compartilhe. E também deixe seu joinha para nos ajudar a espalhar para mais pessoas o nosso canal, os nossos vídeos. O santo de hoje, dia 12 de março, são santo inocêncio, protetor da paz. O santo recordado hoje, o santo recordado hoje, foi papa da nossa igreja, nos anos de 401 a 417. Ele nasceu perto de Roma, pertencia ao clero até chegar à cátedra de Pedro. Trabalhou na construção de muitas igrejas, no curto aos mártires. A Leba elaborou e definiu os livros consagrados inspirados da Bíblia. Entre tantos acontecimentos que marcaram o pontificado do santo inocêncio, Foram três os que se destacaram a luta contra o polagianismo. Corrigiu um temível imperador, protegeu como poder Roma dos invasores. Pelagio foi um monge que semeava a mentira doutrinal sobre o pecado original. E outra mentira que invalidava a necessidade da graça e da redenção do Cristo. Santo Inocêncio, com a ajuda do doutor da graça São Agostinho e de outros, outros mais condenou a heresia belagiana. Quando ao imperador denunciou a tradição deste para com São João Cristóvão, e com relação aos invasores que saltaram Roma, Santo Inocêncio fez de tudo para afastar esses bárbaros da cidade interna. Este grande santo empenhado pela paz e conversão dos pagães e considerado um dos maiores santos padres do cristianismo. São Inocêncio, rogai por nós, meus irmãos e irmãs. Rezemos pelo santo de hoje. Santo Deus se chama Inocêncio, rogai por nós. Meus irmãos, te louvo de bendito mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite. Abençoado para vocês, uma sexta-feira abençoada. Deus abençoe, te guarde o mínimo, fique com Deus e Deus abençoe. Reze por mim e fique com Deus. Não se esqueça de deixar aqui na descrição, ou aqui nos comentários, os seus comentários. E não se esqueça de se inscrever no meu canal e assista o vídeo até o fim. Do começo, do fim, eu estou aqui para te dizer que Deus está perto de você. Não se esqueça, volto para a casa do Pai. Deus abençoe a todos. Salve Maria. Ave Maria, chegue a graça, seja convosco. Bendito a vossa mulher espiritual, fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a todos e fique com Deus. Até lá. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, reze por mim.